Salve, salve galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou estrear um quadro aqui no canal, um quadro novo que é o chamado Cacheados Encaiados e isso mesmo, se você tá encaiado, meu irmão, você tem que participar desse quadro onde eu posto lá no Instagram uma enquete que vocês podem mandar sobre relacionamento tipo como chegar numa menina, como, sei lá, pedir dicas pra mim que eu vou tá aqui respondendo a todos vocês que nesse canal eu falo sobre cabelo crespo e cacheado e nós cabelos cremos e cacheados a gente tem que socializar também a gente tem que conversar, a gente tem que aprender a chegar na menina eu tô muito empolgado pra dar início a esse quadro porque, meu irmão, são cada pergunta vocês, hein? selecionei muitas perguntas aqui pra vocês que estão aqui nesse caderninho então eu vou tá falando sobre as perguntas e as perguntas vão tá aparecendo como se fosse uma cajinha de perguntas do Instagram e vou tá respondendo todos vocês então fica até o final desse vídeo porque até o final desse vídeo, meu irmão, você vai sair daqui um cara expert pra chegar nas meninas pra poder socializar vem comigo, vem comigo, chega mais, chega mais se você tá gostando do tema do vídeo de hoje que é o Cacheados Enrolados quero te pedir pra você deixar o like porque assim você me ajuda a ter relevância aqui no canal e me ajuda também a saber que vocês estão realmente gostando desse novo quadro aqui então, meu irmão, sem mais enrolação bora pra essas perguntas aqui que eu tô ansioso logo eu quero logo responder pra vocês ah, vocês querem aprender a chegar nas meninas, né? a primeira pergunta é quero namorar, tenho 20 anos e nunca namorei qual a dica que você me dá? cara, se você tem 20 anos e nunca namorou na sua vida eu te indico você estudar sobre relacionamento, cara socializar mais com as pessoas, entendeu? porque tipo assim, relacionamento é algo bem sério eu costumo sempre falar que é algo bem sério, pessoal eu tenho 21 anos e eu vim namorar com 21 anos agora, pessoal tô namorando com uma menina aí tá dando muito certo a gente tá se gostando e tudo mais aquele negócio todo, né? mas eu soube namorar agora com 21 anos mas antes eu socializava às vezes eu ficava com algumas meninas mas, pessoal, eu entendo que a pessoa tem que estudar sobre relacionamento exemplo, você vai estudar sobre inteligência emocional que você vai precisar muito porque às vezes a gente tá muito emocionado às vezes a gente tá carente então uma dica que eu te dou se você tem 20 anos, cara vai estudar um pouco sobre relacionamento vai conversando com meninas vai conversando tudo tranquilo que eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais no teu desenvolvimento pessoal é isso, pessoal estudo nunca é demais porque pensa comigo se você estudar pra você ir fazer uma prova você vai chegar lá você vai arrastar nessa prova, não é? agora se você não estudar o que você vai fazer nessa prova? você vai quebrar a cara você vai tentar a sorte é assim que muitas pessoas fazem no relacionamento não estuda sobre relacionamento quer entrar ali logo ah, tô namorando, não sei o que e acaba quebrando a cara, meu irmão então estude primeiramente ela tem bloqueio emocional como faço pra passar confiança pra ela sem parecer forçado? muitas mulheres tem bloqueio emocional por conta das suas relações antigas entendeu? então elas acabam tendo um bloqueio emocional acabam pegando um certo medo de tá se relacionando com alguém como você faz pra você, tipo passar confiança pra ela sem ser forçado é você agir naturalmente, cara sem estar ali, sem deixar muito claro que você quer ficar com ela vai chegando naturalmente, cara vai conversando com ela vai entendendo o lado dela vai chamando ela pra sair pra fazer alguma coisa tipo natural, cara sem nenhuma intenção vai fazendo companhia vai sendo um homem que ela nunca teve antigamente eu tenho certeza que as coisas vai começar a fluir ela vai passar a contar com você esteja com ela nas horas boas nas horas ruins se ela não quiser, cara sair se ela não quiser fazer nada com você entenda o lado dela aprenda a respeitar o tempo dela mas esteja ali sempre com ela mantendo contato conversando perguntando como tá o dia dela dando conselhos então, cara seja um cara top não seja um babaca, cara de querer chegar e pegar a minha nesse estado no bloqueio emocional dela ela tendo medo seja um cara top seja um cara paciente que eu tenho certeza que quando ela sair desse bloqueio emocional a primeira pessoa que ela vai pensar é em você assim você consequentemente vai ficar com ela, meu irmão vai ser até top porque vai ser uma conquista cara, conquista é algo mais top não é tipo você chegar pegou a menina pronto, não você vai conquistar ela você vai estar com ela no bloqueio emocional até você conquistar ela mano, vai ser um negócio top demais eu tenho certeza, hein e vai dar certo vamos lá pra esse encaiado aqui Tinder resolve? bom, cara resolve através do Tinder você pode conhecer pessoas muito legais como também pode conhecer pessoas que estão tão ali mesmo pra ficar inclusive os trans travestis mano, tem de tudo no Tinder, velho sério mas você pode estar curtindo uma pessoa ali uma pessoa que você goste a pessoa sempre coloca ali tipo, por exemplo amo passear amo animais amo pessoas extrovertidas amo pessoas engraçadas se você gostar, cara você vai curtir se der match é mate mate você inicia uma conversa ali cara, você pode estar conversando passe o seu whatsapp vai conversando e você vai marcar um encontro mas claro tome bastante cuidado pessoal porque as vezes as pessoas que estão ali no Tinder nem são aquelas pessoas então fica ligado, meu irmão mas resolve? resolve eu já conheci algumas garotas no Tinder então eu sei que funciona assim resolve as meninas falam que o meu cabelo é fofo pois faço dedo liso isso é um bom sinal cara, quando a menina pega no teu cabelo mano, sério ela tá te dando um motivo tipo assim, pode ser que ela tá achando bonito o teu cabelo pode ser que ela esteja tipo, jogando um sinal mas eu tenho certeza que já é uma oportunidade pra você conversar com essa menina aí então se ela tá pegando no teu cabelo cara, vai conversando com ela vai conversando naturalmente vai sabendo qual é a dela ali isso pode ser uma oportunidade pra você tá socializando com ela e se possível até poder ficar com essa menina quem sabe, né? eu me lembro muito, pessoal tipo, quando eu estudava no ensino médio as pessoas ficavam pegando nos meus cachos as meninas só que tipo assim, mano naquele tempo, sério eu era muito mole, mano muito mole tipo, acabava perdendo as oportunidades e aquelas meninas acabavam entrando na zona de amizade entendeu? que não tinha mais chance nenhuma como faz pra perder mais a vergonha, Rafael? ajuda mais na moral uma coisa que me ajudou bastante eu perder a vergonha de falar foi eu falar em público sabe aqueles trabalhos na escola que você tem que apresentar na frente? meu irmão faça isso isso vai te ajudar demais você não tem noção o quanto isso te ajuda no teu desenvolvimento pessoal tá falando em público ali, entendeu? tá sendo aquela pessoa de peito aberto com confiança cara, isso ajuda demais vou te dar uma dica fica tipo falando em casa bom pessoal é isso aí pessoal tipo exemplo eu sou Rafael Lohan tenho 21 anos particularmente eu gosto de fazer atividade física eu gosto você treinando você vai mano quando você for conversar com a menina a menina vai ver confiança em tuas palavras caraca mano esse cara tem muita confiança chega conversa de peito aberto não tá nem aí socializa vai socializando com várias pessoas vai conversando com todo tipo de pessoa não fica só em casa calado caladão quando você for conversar com a menina você vai travar você vai travar faz stories no instagram falando alguma coisa isso já te ajuda demais então faça isso que eu tenho certeza que você vai poder se desenvolver e você vai aprender a estar falando perdendo a vergonha e tudo mais tô apaixonado na minha ex mas não sei o que devo fazer mano sério isso mano para tudo não para sério mano se você tá apaixonado na tua ex com certeza aí você fez alguma coisa de errado ou ela fez alguma coisa de errado pra vocês não estarem mais juntos se houver uma possibilidade de vocês terem uma conversa de conversar resolver essa situação tranquilo agora mano se ela não tá te dando bola sai fora mano segue tua vida que ela segue a dela e ponto final mano tem uma menina da minha sala ela fica me olhando e sorrindo será que é só por causa dos meus cachos você tem que perceber como que ela olha pra você como que ela olha se ela olha pra tua boca se ela olha pro teu cabelo mano se ela tá olhando pro teu cabelo e sorrindo já é um bom sinal é um bom sinal que você tá chamando atenção naquele ambiente porque tem muitas pessoas homens normais que tem o cabelo normal aquele corte padrão aquele cabelo meio alisado e você com o teu cabelo cacheadão mano querendo ou não chama muita atenção esse é um fator positivo aí uma das vantagens do teu cabelo grande cacheado ou black porque a gente chama atenção então se a menina tá te olhando e principalmente sorrindo é uma boa então cara chega com ela assim como você falou que é numa sala mano caça algum jeito de conversar com ela ali no trabalho vai conversando com ela vai perguntando mais sobre o dia dela o que ela gosta de fazer vai se entrosando vai se entrosando estou ficando com o menino estou ficando com o menino mas acho que ele queima o topa o que devo fazer mano você tem que ver qual é a pessoa que você tá se relacionando as vezes ele pode ser a pessoa bi a pessoa bi é a pessoa que fica com os dois tipo com o homem e com a mulher então se você tá ficando com ele você não gosta que ele fique com duas pessoas chega com ele fala pra ele vê qual é a dele se ele vai querer ficar só com você se ele não quiser parar e você se sentir incomodado de estar ficando com duas pessoas você chega e para tranquilo caça outro homem entendeu ele segue a vida dele pra lá mas eu acho que é isso a conversa né vai conversando com ele vê qual é a dele a mina me quer e eu não tenho coragem de chegar nela sou o BV mano pelo amor de Deus sempre tem a primeira vez da gente chegar numa pessoa se ela quer e você também quer pra que tanta burocracia chega com ela ali mesmo tremendo mesmo gaguejando chega com ela assim e mano desce o beijo meu irmão porque tipo nessas horas a atitude tem que vir do homem se ela quer e tu quer ela e tu tá com medo de chegar meu irmão tem uma coragem aí meu irmão e chega é tão marcante quando chega assim a nossa primeira vez que a gente vai chegar na pessoa mano é sério é inesquecível meu irmão cria coragem vai lá mano mano as meninas querem pegar no meu cabelo devo deixar deixa mano deixa as meninas pegando teu cabelo já falei sobre isso aqui já ó deixa ela pegar no teu cabelo vai conversando com as meninas vai socializando cara vai conquistando se ela quer pegar no teu cabelo é uma oportunidade pra tu tá conversando virando aqui a nossa página aqui de perguntas vamos pra seguinte pergunta terminei com minha ex e tô arrependido porque o povo tava falando que eu tava levando chifre e ela não tava como assim você terminou pela opinião dos outros pelo que os outros falaram quando a gente tá em um relacionamento o que mais vai ter é pessoas falando coisas que você não quer ouvir é pessoas querendo destruir teu relacionamento então você cara você não pode terminar com uma pessoa simplesmente porque os outros tão falando uma coisa que você não sabe se é verdade que você não tem provas concretas disso vai chegar com tua menina e vai terminar não pô chega com ela conversa leva muito em consideração isso a falta de a gente sentar e conversar com a pessoa e entender o lado da pessoa o que que tá se passando entendeu pra resolver aquela situação tudo na conversa a gente resolve então sente e converse com sua mulher ou com sua ex não sei se você não me segue no instagram vou deixar meu instagram aqui linkado na descrição tá bom inclusive vou deixar também esta finalização que eu fiz com o dedo liso onde eu explico o passo a passo é um vídeo de 16 minutos onde eu ensino você a fazer na frente do lado atrás tutorial tá completíssimo então vou deixar o link aqui na descrição seguindo aqui pra nossa próxima pergunta tá aqui mano o que eu faço meu irmão pegou minha namorada e eu peguei a irmã dele mano como assim você pegou a sua própria irmã ou esse irmão que você se refere é um amigo seu mano pelo amor de Deus em que mundo nós estamos você pegou a sua irmã ou pegou a irmã do seu amigo que safadagem é essa aí é um surubeixo eu estou gostando da menina da minha sala e ela fica com o meu amigo e agora cara assim se tu gostar dela e ela tá ficando com outra pessoa primeiramente uma coisa que você não deve fazer é tá incomodando porque se ela tá ficando com teu amigo porque ela gostou dele cara então se você atrapalhar vai ser muito pior e vai tipo que tirar todas as tuas chances de ficar com ela lá na frente então cara respeite vai conversando normal mas não atrapalha como faz pra pedir a menina que eu gosto em namoro estou com medo da reação dela mano primeiramente que você não vai pedir a menina em namoro sem menos ter uma convivência com ela tipo nunca sei lá mano você nunca abraçou você nunca saiu com ela você nem conhece ela direito você vai querer pedir a menina em namoro não véi agora se você sentir confiança você fala caraca eu tô conversando com ela por mais que seja na mensagem mas tipo a gente tá se conectando de uma forma que tá muito top ela gosta de mim eu gosto dela aí sim é viável você pedir ela em namoro agora se você não conhece a menina você não tem nenhum pretexto nenhum motivo pra pedir ela em namoro cara não peça agora se você sentir confiança peça ela em namoro ah fé mas como é pra pedir a menina em namoro mano seja você mesmo fala o que tá dentro do teu coração e vai mano vai na fé como saber se a menina tá afim da pessoa essa pergunta é a penúltima pergunta que vai se encaixar na última que eu vou falar que é como chegar na cacheada primeiramente você tem que ver os sinais mulheres são muito de sinais deixa eu jogar o caderno aqui ó cara mulher joga muito sinal quando tá afim de uma pessoa principalmente começa a mexer no cabelo ela começa mano o olhar o olhar tudo numa relação pra pessoa mano a primeira coisa que vai te punir vocês é o olhar então se o olhar conectou você sentiu que o olhar conectou e ela tá te olhando ela tá disfarçando ela tá mexendo no cabelo tá te olhando tá querendo se arrumar no celular ali pode ter certeza que esse é um ótimo sinal pra você chegar na menina e como eu faço pra chegar na menina Rafael a maioria das perguntas foi essa como chegar na cacheada como faço pra chegar na menina cara você tem que ser natural primeiramente você tem que entender os sinais se ela tá te dando um sinal pra você chegar nela um sinal positivo mano chega nela um exemplo você tá na escola você tá na escola você tá na sua sala a menina tá lá sentada escrevendo o professor saiu você vai chegar nela sim você vai chegar nela dando um elogio através desse elogio vocês começavam puxar uma conversa dali um exemplo chegou nela o nome dela é Priscila chega um exemplo oi Priscila com licença tudo bem eu tava ali te olhando tá olhando o seu cabelo por sinal tá muito bonito muito bem cuidado e sério eu queria saber qual produto que você tá usando no seu cabelo ela vai falar o produto que ela tá usando no cabelo dela só que você vai com uma confiança vai de peito aberto tem um contato visual que isso é muito importante ela vai falar Rafael eu gosto de produto X você vai falar caraca realmente eu já ouvi falar sobre esses produtos ó eu basicamente eu gosto de produtos tal porque eu gosto do meu cabelo assim 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 e deixa eu te perguntar falando em produtos você já puxou uma coisa que vocês estão conversando pra falar sobre outra coisa um exemplo bom Priscila falando em produtos qual finalização que você mais gosta na tua casa assim ela fala bom Rafael eu gosto de fitagem eu gosto de dedo liso mas é caraca sério mano dedo liso cansa demais fala sério se não é verdade vocês vão achar uma coincidência ali na conversa peça bem caraca Priscila dedo liso cansa sério você faz dedo liso seu cabelo todinho caraca mano sério mas antes uma pessoa pra fazer em você posso tocar no seu cabelo você já vai ousar a tocar no cabelo dela pode ir com confiança seja um pouquinho cara de pau que menina gosta disso também posso tocar no seu cabelo Priscila caraca Priscila eu gosto muito de fazer finalizações você não tem noção inclusive eu tenho um canal no youtube você vai puxar uma oportunidade de você estar se encontrando algum dia ó Priscila eu tenho um canal no youtube onde falo sobre cabelo crespo e cacheado e cara sério mano tá crescendo demais tô gostando muito um exemplo tem um instagram queria saber se a gente pode marcar um dia pra gente tá tá finalizando cabelo gravar um vídeo um trabalho de escola você já me coloca no teu grupo a gente terminar o trabalho de escola na tua casa na minha casa a gente já faz aí esse vídeo vai ser top demais o que você acha? ah Rafael sério? mano eu vou gostar demais daí vocês estão conversando dali do cabelo você já puxa um assunto mas me fala mais o que você faz no seu dia a dia ela vai falar o que ela faz no seu dia tudo tranquilo aí quando você pensar que não você fala caraca eu gostei muito da nossa conversa você poderia me passar o teu whatsapp ou o teu instagram eu gostei muito de conversar com você você é muito legal Priscila pronto mano encerra ali já era depois você vai só só conquistando aqui na conversa que é outra história então é isso aí galera esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado pessoal essas foram um pouquinho das minhas dicas aqui pra vocês espero que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui do canal sério deixa bastante like deixa bastante comentário pra eu entender que vocês estão gostando realmente e aí deixa aqui nos comentários a sua dúvida sobre relacionamento ou sobre cabelo quantos meses de crescimento do seu cabelo meu irmão deixa alguma coisa aqui que agora eu vou estar aqui nos comentários respondendo todos vocês lembrando que o link do meu instagram e dessa finalização tá aqui na descrição então você pode ter acesso aí e é nóis tamo junto e falou